O Natal está chegando e a promoção que TAPES esperava já começou. É o Natal premiado Costa Doce. A cada R$ 50,00 em compras nas lojas credenciadas, você concorre a um Fiat Palio zero quilômetro e uma moto Yamaha Factor. É o Natal. Segundo informações da Polícia Civil, no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, um homem sofreu uma tentativa de homicídio, próximo à Avenida Camacuã, em TAPES. Desde então, a Polícia Civil iniciou a investigação do caso e, nessa semana, conseguiu chegar até a casa do homem suspeito do crime. No local, eles encontraram três réplicas de armas, duas delas de grosso calibre e uma réplica de uma pistola. A Polícia Civil relatou ainda que as armas foram vistas em publicações nas redes sociais e reconhecidas pelos policiais. Ao todo, foram apreendidas três armas. A Polícia suspeita ainda que as armas tenham sido usadas em assaltos. A Polícia Civil solicita a quem reconhecer a propriedade das armas que entre em contato pelo telefone 3672-1100 ou se dirige até a Delegacia de Polícia de TAPES. O nome dos suspeitos não foi informado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto